A Organização Mundial da Saúde confirmou hoje que o novo coronavírus já causou a morte de algumas crianças. A OMS não detalhou o perfil dessas vítimas, mas confirmou pela primeira vez uma morte infantil relacionada à doença. Apesar disso, a organização ainda ressalta que os grupos mais vulneráveis seguem sendo aqueles que são mais velhos e pessoas com doenças crônicas pré-existentes. É o caso de diabetes e também a hipertensão.